Enquanto houver no ar Enquanto a luz brilhar E o sol tiver calor Enquanto o sonho ver o amor É sempre o amor Enquanto uma canção Florir no coração Um verso multicor Enquanto um beijo ver o amor É sempre o amor O tempo passa Tudo a te acabar Desejos, glórias Tudo o fim dará Somente o sonho azul Dos namorados Nunca morrerá Enquanto houver ciúmes Enquanto houver perfume Na vida de uma flor É sempre o amor 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 O tempo passar Enquanto houver ciúmes Enquanto houver perfume Na vida de uma flor Enquanto houver nós dois É sempre o amor É sempre o amor É sempre o amor